Música Na igreja matriz a música revive o passado dos séculos de ouro do Brasil colonial, mais precisamente os séculos 17 e 18, ápice do estilo barroco, que coincide com a fundação da cidade de Alcântara. O som que toca ao público traz ao presente a essência de um rico período da nossa história. É a arte em sua função mais pura. O trio é uma das principais apresentações do terceiro Festival de Música Barroca, realizado em Bacabeira, Rosário, Alcântara e São Luís. O objetivo do festival é cultural e valorizar o patrimônio histórico de cidade do interior, tombado com essa, em Alcântara, e no mesmo tempo oferecer a oportunidade de formar novas plateias. O evento aconteceu no final de semana em que se encerra a festa do Divino Espírito Santo, uma das mais tradicionais do Estado. Para os músicos, a cultura local ainda muito presente resgata aqui as suas raízes. A terceira vez que eu participo do festival aqui de Alcântara é muito bacana, porque é trazer uma música que em geral está restrita às salas de concerto, mas que pode ser trazida para um público diferente, muito curioso. Desde que começou em 2011, o festival mantém sua função educativa e busca aproximar a população de sua própria história, levando-os a conhecer uma nova forma de entretenimento. Em Alcântara foi promovida uma ação didática com crianças que estão sendo iniciadas na música. Eu toco violão e teclado. Flauta, só que eu não consegui. Aí eu fiz logo o violão. Está fazendo casado a teoria com a prática para que o aluno fique na escola e não desista, porque antes o aluno só estudava teoria, teoria ninguém gosta, então a gente está juntando a prática com a teoria. Os dois filhos desta assistente social participam do projeto. Ela realmente tem sucesso, a escola. Até agora está começando e a gente está acreditando. Na sutileza dos acordes e do canto, a beleza da arte barroca transcende todos os contrastes. Fala da arte barroca transcende todos os partas. comments Legenda Adriana Zanotto